Olá, meu nome é Caroline Lopes, eu sou psicóloga clínica, sou da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, trabalho no grupo de apoio psicológico ao aluno e sou especialista em terapia cognitivo-comportamental. Hoje eu vim falar com vocês sobre como lidar com a procrastinação, que é um tema bem relevante para estudantes, não é mesmo? O que é procrastinação? Procrastinação é o comportamento de adiar tarefas, muitas vezes de forma irracional ou até inconsequente, e isso vem geralmente associado a algum tipo de sofrimento psicológico, como culpa, ansiedade, frustração. Então é um comportamento de autossabotagem onde o sujeito acha que tem aparentes benefícios a curto prazo e geralmente tem malefícios, prejuízos a longo prazo. Então quando existe o comportamento de procrastinação, a pessoa substitui uma tarefa que seria importante de ser realizada pela execução de outra tarefa, que muitas vezes não é tão importante e na maioria dos casos mais prazerosa de ser feita. Isso é diferente da ansiedade ou da preguiça, por exemplo, onde o sujeito não faz outra atividade no lugar e também não experimenta tanta ansiedade e frustração por não estar executando a tarefa. A procrastinação, ela às vezes vem como uma estratégia de enfrentamento para o excesso de atividades. Pessoas que fazem muitas coisas e estão inseridas em muitas demandas tendem a procrastinar de forma importante, porque vivemos mesmo num mundo com muitas exigências e isso às vezes pode ser uma maneira do sujeito evitar o desconforto de fazer tanta atividade. Em geral, quando a gente está falando de procrastinação, alguns dados apontam que 80% dos alunos tendem a procrastinar, bom, essa é uma taxa bem importante, né? Cerca de 50% destes tem prejuízos muito importantes na vida, assim como há dados que apontam que cerca de 15 a 20% dos adultos procrastinam e têm prejuízos por causa disso. Então, as consequências da procrastinação variam desde dificuldades de desempenho acadêmico e profissional, altos níveis de estresse e ansiedade e outros tipos de sofrimento psicológico, problemas nos relacionamentos, tanto no âmbito acadêmico, profissional, social, pessoal, no sentido de amizades, relacionamentos amorosos e familiares. Sem falar no dano que isso pode causar na autoestima do sujeito e na autoeficácia. A autoeficácia seria a crença que a pessoa tem a respeito da capacidade de executar coisas. Quanto mais a pessoa procrastina, mais ela tende a acreditar que ela é incapaz de executar as atividades. Bom, o que é que leva as pessoas a procrastinar, né? As razões que estão associadas a essa procrastinação. Desde preocupações excessivas ou medos irracionais sobre a capacidade de fazer as coisas, ou seja, a autoeficácia, perfeccionismo, metas e expectativas exageradas e rígidas, tornando quase que impossível a execução das tarefas, não querer fazer as atividades por simples aversividade, por não gostar da execução daquela tarefa, falta de organização e não saber por onde começar, intolerância à frustração e dificuldade de adiar gratificações, impulsividade e conscienciosidade. Consenciosidade é dificuldade de autocontrole, dificuldade de se perdoar por antigos comportamentos procrastinatórios, fazendo com que a pessoa procrastine cada vez mais ou esteja presa naquele padrão, por conta da própria ansiedade, ou então até não ter motivos importantes e substanciosos para a execução de uma tarefa, ficando desmotivado em fazer. Às vezes essas razões se combinam, né? Então, o hábito de procrastinar, ele está muito associado à forma como nós pensamos. Geralmente, por trás de uma procrastinação, existe algum tipo de pensamento disfuncional, como adiar tarefas vai me ajudar a ser mais criativo depois, isso é impossível de ser realizado agora, é melhor que eu faça depois, já que eu não vou fazer completamente a atividade, e assim vai. Então, quando a gente fala de procrastinação, na verdade, não é uma questão de gerenciamento do tempo apenas, mas é uma questão de gerenciamento da forma como a pessoa pensa e como ela sente a respeito da execução das atividades. Então, existem alguns estilos de procrastinação, como o estilo evitativo, que é a pessoa que não quer sentir desconforto, o estilo desorganizado, que é aquela que sempre pensa que tem um tempinho para depois e, na verdade, não tem. O indeciso, que é a pessoa que precisa ter certeza para poder seguir em frente. O interpensual, é aquela pessoa que responsabiliza os outros por não terem dito a ela como fazer ou por onde começar. O estilo tudo a nada, que é o tal do se não sai perfeito, melhor nem tentar fazer. E o hedonista, que seria a pessoa que segue a lei do menor esforço. Então, tem muitas razões que levam as pessoas a procrastinar. Para ter sucesso na hora de superar a procrastinação, é importante que você procure trabalhar a forma como você acredita sobre a execução das atividades e sobre a sua capacidade de superar os padrões de atividades, a procrastinação no geral. Então, é um trabalho de gerenciamento de pensamentos e emoções. Eu trouxe algumas estratégias e dicas para você implementar e procurar trabalhar, então, essas questões. É importante entender que é um processo gradual. Você não vai aplicar tudo de uma vez e transformar e revolucionar a sua vida. Mas, com esforço e dedicação diariamente, num processo gradual. Você não precisa se pressionar para fazer isso o quanto antes. Você consegue ter excelentes ganhos e benefícios, inclusive evoluções. O primeiro passo que eu vou trazer é o passo voltado para a pré-ação. Ou seja, atitudes antes da execução da tarefa em si. Depois, eu vou discutir um pouco sobre a ação em si. Então, atitudes, passos que você pode tomar durante a execução da tarefa. E, por fim, a pós-ação. Eu vou focar no estágio de pós-ação. O que você vai fazer depois de ter executado a tarefa? São três partes para a gente focar. O primeiro ponto é você ter consciência do comportamento de procrastinação. Se você ainda não entendeu os gatilhos da sua procrastinação, procure investigar. O que é que facilita você procrastinar? Quais são as situações que você mais procrastina? Afinal, aquilo que é inconsciente vai te dominar enquanto for inconsciente. Certo? Quanto mais consciente você estiver, menos você tende a procrastinar. Depois, estabeleça prioridades. Foque naquilo que é realmente importante. Isso vai exigir de você talvez abrir mão de algumas atividades irrelevantes, dizer não para algumas pessoas, talvez até para você mesmo. E delegar atividades. Uma vez que você conseguir estabelecer as prioridades, você passa para estabelecer então uma lista, uma hierarquia, ou talvez até mesmo através de um mapa mental, uma ordem de execução dessas tarefas. Isso vai te ajudar a saber por onde começar. Uma vez que você conseguiu fazer a lista, estabelecendo prioridades, você vai focar em se conectar com os motivos de fazer tais atividades. Então, você pode até escrever em alguns cartões e deixar lembretes para você lembrar, lembretes para serem lembrados, das razões do porquê que você está fazendo aquilo. Isso ajuda a te motivar. Depois de fazer esse movimento de se conectar com as motivações, motivos de fazer as coisas, você vai identificar objetivos muito claros, específicos e realísticos para a execução daquilo. E uma vez que você estabeleceu qual é o seu objetivo específico e realístico, tome cuidado para não ser muito vago, muito inespecífico e também perfeccionista, principalmente na parte do planejamento. Você vai estabelecer prazos, horários, datas, fazer compromissos com você mesmo a respeito de horários da execução das atividades. E aí, então, você vai imaginar como se você estivesse subindo mais caro. Então, você vai estabelecer mini-objetivos para cada mini-pedaço de tempo que você vai separar. Pensa pequeno e depois você acumula essas pequenas execuções numa grande parte. Então, você tem que pensar num planejamento específico, pequeno e gradual. Quanto menor for a atividade, mais motivado. Você vai estar pra fazer, certo? Afinal, é menos desgastante e desafiador. Uma vez que você estabeleceu os horários, os objetivos e repartiu isso em pequenas partes, você vai focar em preparar o ambiente, que é o ponto mais importante. Você precisa tirar estímulos que atrapalham e inserir estímulos que favoreçam. Tirar estímulos que atrapalham seria distratores, no geral, né? Então, você pode desligar o celular, colocar aqueles aplicativos que bloqueiam demais aplicativos no computador e no celular, tirar os ruídos, excesso de objetos no lugar onde você está também, pode ser um distrator. Então, tirar coisas que sejam estímulos que te façam procrastinar mais ou se distrair. E inserir estímulos que ajudem você a começar a ação, como talvez criar gatilhos e deixas pra você conseguir, de fato, executar a tarefa. Então, como, por exemplo, se você quer correr, deixe as roupas já separadas ou o caderno já aberto na parte que você precisa estudar. Então, por mais você preparar o ambiente, menos propenso você vai estar a procrastinar. É uma maneira até de você se proteger da procrastinação e estabelecer um compromisso com você mesmo sobre a execução das tarefas, certo? Uma vez feito tudo isso, você já pode até se dar conta que você já meio que começou, já tem um caminho andado. Basta você continuar agora. E aí a gente vai falar sobre a ação em si. O estágio de execução começa no fato de você começar a tarefa. Então, não fica pensando muito. Não fica imaginando. Apenas pega aquele pequeno pedaço de tarefa que você separou pra fazer e execute. Comece o quanto antes. Se for necessário, usa uma técnica chamada 1, 2, 3 e agora. Sim, a técnica explica, né? O nome da técnica já diz. Você vai contar até 1, 2 e 3 e vai começar pra não dar tempo de você ficar se convencendo em não fazer. Uma vez que você começou, você pode estabelecer o seguinte compromisso com você mesmo que você vai fazer pelos próximos 15 minutos. apenas nos próximos 15 minutos. Se você não quiser fazer aquela tarefa de jeito nenhum, é uma maneira de você se convencer pelo menos a começar. Porque, afinal de contas, a gente consegue tolerar quase que tudo por 15 minutos. Então, se você está muito desmotivado, diga você mesmo. Eu vou fazer só por 15 minutos e depois eu vou parar. É importante na área de execução você lembrar que podem ter obstáculos e contratempos. Use a sua criatividade pra lidar com isso. Não abandona a tarefa só porque saiu um imprevisto no meio do caminho. Tenta contornar aquilo e ainda assim aproveitar o que der. Toma cuidado com as suas desculpas. Esse é outro ponto importante. Ao invés de usar as suas desculpas pra procrastinar, usa elas como uma recompensa, um reforço por ter tentado pelo menos 15 minutos. Por exemplo, Nossa, eu estou tão cansada, eu não queria estudar agora. Ao invés de você ir dormir direto, estude pelo menos 15 minutos e depois vai dormir como uma recompensa de ter pelo menos tentado. É importante você treinar o hábito de tentar. Não fique focando excessivamente só no objetivo final. Perceba um pouco o processo de tentar. Se ainda estiver muito difícil de fazer a tarefa, troque de tarefa. Mas evite usar muito esse tópico porque ele vai favorecer a procrastinação. Mas ainda é melhor que você troque de tarefa do que abandone as tarefas. Certo? Antes devagar do que parado. Uma vez que você conseguiu executar alguma coisa, nem que seja por 15 minutos, é importante a gente pensar nas estratégias da pós-ação, que é o que a gente vai começar a falar agora. Recompense o seu progresso ao longo do caminho. Cada pequeno passo, cada mini objetivo que você conseguir conquistar, como a gente falou, merece uma recompensa. Então, seja criativa e crie um sistema aí de recompensas recompensas para cada passo que você der. E isso vai garantir com que você tenha uma tendência maior de executar as coisas se você tiver consequências positivas para isso. Certo? Você pode incluir nisso também o reforço social, como fazer compromissos com amigos, de se você conseguir executar determinada atividade, ele vai te devolver os 50 reais que você deixou com ele. ou até mesmo pedir para as pessoas acompanharem o seu progresso e reconhecerem isso. Isso tem muito valor. Ainda você pode pensar em fazer um pouquinho por dia. Isso é importante. É a história do antes devagar do que parado. Se naquele dia você está sem condições nenhuma de continuar, você está se sentindo extremamente desmotivado, tenta fazer pelo menos um pouquinho. É a história dos 15 minutos. Repita os passos de se reorganizar e organizar, ou seja, a pré-ação e a ação em si, o agir, diariamente. Você precisa tornar isso um hábito. Se você contar só com a força de vontade para começar a fazer as coisas, dificilmente você vai superar a procrastinação. Então, a procrastinação ela é um hábito e fazer também é um hábito. Então, quanto mais você treinar, mais você está apto a não procrastinar. Certo? Treinando, criando rituais de partida diariamente, gatilhos para a sua ação, você vai conseguir contar com o hábito e não com a sua vontade ou motivação. Por fim, crie o ritual de reconhecer as suas conquistas. O procrastinador ele tende a focar naquilo que ele não fez. Certo? E falar e discutir sobre aquilo que ele não fez. Foque naquilo que você conseguiu fazer. No final da semana faça uma lista para você mesmo das coisas que você fez. Isso vai aumentar a sua auto eficácia, trabalhar a sua autoestima, a sua própria autoimagem e talvez fazer você perceber que você é menos procrastinador do que você costuma dizer. Isso vai te motivar a fazer mais atividades. Por fim, se perdoa quando você não conseguir. Quanto menos você se perdoar, mais conectado você está ao hábito de procrastinar e mais ansioso você vai estar a respeito disso. Se você se perdoar, você economiza energia de se punir e aí você pode usar essa energia em, por exemplo, construir novas estratégias, melhorar e focar naquilo que você precisa fazer em seguida. Tudo bem? Use a sua procrastinação também como um sinal. Quando você perceber que está muito difícil sair da procrastinação, que está acontecendo sempre na mesma situação, procure se perguntar o que essa procrastinação está querendo me dizer. Talvez você esteja muito cansado, talvez você tenha medo daquela tarefa ou da consequência daquilo e é legal você ouvir o motivo que te leva a procrastinar. Tudo bem? Então, uma pequena revisão aqui sobre o que a gente falou. A ação, o estágio de ação é você compreender, perdão, ação não, da pré-ação. É você compreender os gatilhos que te levou a procrastinar, estabelecer objetivos que sejam importantes, entendendo as prioridades que você tem para fazer, criando uma lista com objetivos que sejam realísticos e específicos. Para um tempo realístico e específico, usando tudo isso num ambiente favorável para a execução. na ação em si, você deve começar o quanto antes, sem pensar muito, fazendo por pelo menos 15 minutos cada uma das suas atividades e focando em superar os obstáculos e contratempos que apareçam, sem usar as desculpas que você tenha para procrastinar, mas usando elas ao seu favor, treinando sempre o hábito de agir. Na pós-ação, você vai reconhecer e recompensar o seu esforço. Isso vai aumentar a probabilidade dele acontecer, mantendo os passos, devagar, continuando, tolerando as suas falhas e entendendo os seus motivos de procrastinar. Ok? Combinado? Vamos tentar aí? Eu vou deixar algumas sugestões de leitura para que você possa se aprofundar mais no tema. Eu tenho duas sugestões interessantes que têm estilos diferentes. Um deles é um livro que foi escrito por uma moça chamada Lilian Soares. Ela escreveu um livro chamado Procrastinação, um guia científico sobre como parar de procrastinar. É muito interessante, traz dados de fatos científicos e é um livro até relativamente sucinto, não é muito grande. E aí, um outro livro que tem um estilo completamente diferente, que foi escrito por um filósofo John Perry. Ele escreveu o livro A Arte da Procrastinação, como realizar tarefas deixando-as para depois. Ele é um verdadeiro procrastinador e escreve o livro com bastante propriedade. Os dois livros são bem despojados, tem uma leitura leve e acho que vai ser uma excelente oportunidade para você se aprofundar no tema. Eu espero que você com essas dicas consiga fazer modificações importantes no seu dia a dia. Lembre-se, mais relevante é você não parar, mas fazer um pouquinho por dia e é um processo gradual. Muito obrigada e uma boa sorte!